Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Nofaxo, aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com o Nofaxo Land 3 Pra continuar em busca da utilização do You Matter, né cara? Porque essa saga que a gente tá tendo ultimamente, a do You Matter, tá sendo bem bacana, bem legal, porque mudou muito Mudou muito, 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 muito Como se utiliza o You Matter, galera? Hoje eu vou dar mais um passo, um passo que vai ser meio, um pouco menos do que eu gostaria, porque Tem uma parte bem complicada da utilização de You Matter, precisa de um negócio chamado Replicator E de um Pattern Provider, são duas máquinas E essas máquinas usam muito, 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 muito diamante, cara E eu não tenho diamante pra isso ainda E beleza, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Antes de usar essa Replicator, que é justamente a máquina que consome o You Matter pra duplicar itens Exatamente, agora o Industrial Craft duplica itens Que é mais ou menos a ideia do You Matter Que tinha antes também, você conseguia fazer qualquer item a partir daquela matéria E agora é a partir do líquido, galera Tranquilo, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma máquina chamada Tão necessária quanto o Replicator é o Scanner O que o Scanner faz? O Scanner meio que escaneia algum material em um disco rígido Que o Replicator vai entender pra duplicar utilizando o You Matter É tipo assim, eu pego o material, eu gravo um disco com o material Aí vai ficar todos os dados no disco Esse disco eu vou jogar dentro do Replicator E esse Replicator, utilizando o You Matter, entende o que tem no disco E faz o que tem no disco com a You Matter É bem cabuloso Bem cabuloso mesmo Mas vamos lá, o que a gente precisa pra fazer o nosso Scanner, cara? O Scanner não é muito complexo A gente precisa de um Advanced Machine Casing Dois Advanced Circuit Dois motores elétricos Um Luminator, que também não é nada demais E... o que mais? Dois Iron Plate e um Reforced Glass Vamos ver o que a gente já tem pronto no sistema Quase tudo, quase tudo Até o Luminator a gente tem Quase tudo Só falta o Advanced Machine Casing Dois Electric Motor Então a gente procura aqui, Electric Motor Manda craftar dois Eu peguei um pouco mais de cobre desde a última vez, viu galera? Ihhh... É isso, Advanced Machine Casing É esse aqui, um desse Esperar, né? Esperar o negócio craftar É galera, muito bom quando você tem as coisas já O seu sistema funcionando bem, pá Porque, cara É só mandar fazer e esperar Mal tranquilo, velho Mal tranquilo Temos aqui o nosso Scanner O Scanner é uma máquina muito bonita, muito bacana Ganhar os itens, como eu disse No começo do vídeo Mas vamos colocar ela aqui Infelizmente ela demora bastante pra fazer isso Mas tá tranquilo Então eu vou colocar esse Scanner Acho que aqui do lado do nosso Mass Fabricator Aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar É, é aqui mesmo Pode ser aqui Deixa eu ver como que eu vou fazer Com esse pedaço aqui Tá, 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 tá Tá Aqui Eu posso pôr um cabo aqui Um cabo ali A gente põe um cabo aqui Agora Aqui, vê Cable Temos aqui um cabo de ouro Bonitinho A gente coloca esse cabo de ouro Aqui Olha que beleza Olha que bonito Bonito Beleza É o que a gente sempre busca aqui Nessa série Não, zumbi não Eu queria saber por onde Essa desgraça chegou aqui Aliado Onde que nasceu Esse cara aqui Tem nada escuro aqui Vai entender, né, mano Vai entender Cara Eu ainda fico muito de cara 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 ainda fico muito de cara Vocês entenderam, né Eu ainda fico muito de cara Quando eu vejo que eu construí esse tempo, cara Eu realmente não acredito De vez em quando Ficou muito bonita a construção Tenho muito orgulho disso, cara Pela primeira vez, acho Tenho orgulho de alguma construção que eu fiz Vamos colocar ele aqui Sem mais delongas Eu lhe Eu lhes Apresento O Scanner, galera Exatamente Ele é uma coisa Razoavelmente simples Você precisa colocar Um disco aqui Que é esse Crystal Memory Que eu vou ensinar vocês a fazerem E um item aqui Qualquer item você pode duplicar Só que Cada item vai usar Uma quantidade Diferente de You Matter Pra você fazer O que que a gente vai duplicar primeiro? O que que a gente vai Escanear primeiro? O que que vocês acham Que a gente vai escanear primeiro? Eu acho Que vocês tem certeza Da coisa que eu vou falar, né Um negócio chamado Um negócio chamado Iridium, galera Exatamente Vamos pegar aqui um Iridium A gente vai Escanear um Iridium, cara E a gente vai deixar Fazendo um outro Iridium Enquanto isso também Porque Vamos aproveitar Que a gente tem O Molecular Transformer Pra fazer isso também, né Cara Vamos aproveitar Ligando no reator Belezinha Pena que faz barulho Mas não tem problema E o Iridium Ele vai vir aqui, ó Aqui é o local Onde eu vou colocar O item que será escaneado O que que tá faltando Pra ele funcionar? Não tá fazendo nada Tá vendo? Ele tem energia O item tá aqui Mas não tá fazendo nada A gente precisa de um negócio chamado Crystal Memory, galera Exatamente Se você clicar nesse Crystal Memory Ele não vai mostrar como ele é feito Mas Ele é feito a partir desse Crystal Memory Raw Tá vendo? Esse aqui é o Empty Aqui é Raw Ou seja Esse aqui é o Crystal Memory Meio Como se diz? Bruto Bruto, exatamente E como que faz isso? Não é muito complicado É mais ou menos Mais ou menos A gente vai pegar Clay Dust Tá vendo? A gente vai pegar Clay Dust Jogar no nosso Thermal Centrifuge E pegar 4 Obsidian Obsidian Dust Então a gente vai pegar aqui Tem um Obsidian Dust Pode ser por virais de Obsidian Obsidian Dust E eu vou jogar lá Enquanto isso a gente coloca aqui também Clay Clay A gente vai ter que Antes de colocar aqui Eu preciso de pó de Clay E o pó de Clay A gente vai fazer no nosso Macerator Então vamos lá Jogar essas coisas no Macerator Aqui Macerator Tá pra cá Cara Eu tenho que Eu tenho que dar um jeito de juntar isso aqui Eu podia fazer um Teleporter Né cara Um Teleporter Isso é bacana Isso é bacana Isso é interessante Teleporter De um lado pro outro Eu não fiz nenhum Teleporter Nessa parte nova Do meu Starcraft Interessante Interessante Vamos pegar aqui Jogar dentro do nosso Macerator Algumas Clay Legal Não dá pra jogar Clay Dentro do Macerator Porque você precisa fazer um bloco de Clay Tá vendo? Você precisa de um bloco de Clay Pra jogar Clay dentro Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um monte de bloco de Clay 16 a gente joga aqui E aproveitar O nosso Pulverizer Pra fazer O nosso Obsidian Nosso Obsidian Dust Então a gente joga dentro do Pulverizer Tranquilo Agora é só esperar Isso aqui ficar pronto E cara Meu mapa tá dando muita queda de FPS Vocês estão vendo Tá dando muita queda Eu tô tentando procurar Qual é o ponto do mapa Que tá dando Tá dando queda de frame E eu vou descobrir Provavelmente eu vou usar o mod Ops Pra achar isso aí Que é o mod que tem no modpack Que ele é justamente pra achar esse tipo de coisa Pra você achar onde tem queda de FPS Essas coisas E eu vou aprender a usar ele certinho Porque eu aprendi há um tempo atrás Só que eu já esqueci Eu vou ter que estudar ele de novo E talvez no próximo episódio Eu traga meio que um tutorial Ensinando a usar o Ops Que é bem interessante Pra quem tem server E esse é um negócio interessante Pra vocês aprenderem Então beleza Então beleza Eu tenho aqui clay dust A gente já pode levar essa clay dust Tá vendo Dá rolê no fax Dá rolê Rolêzinho Fica andando de um lado pro outro Pra você chegar na sua sala de pesquisa avançada E jogar a clay aqui ó A gente vai jogar a clay aqui Porque Com O nosso termocentrifug A gente vai conseguir fazer Tá vendo Cadê Aqui ó Silicone deóxido Tá vendo Que negócio bacana A gente precisa de 5 desse cara aqui Se cada um usar 4 A gente precisa de 20 Clay dust Então Eu preciso pegar mais Galera Eu vou esperar isso aqui fazer Porque demora E Eu já volto com vocês Beleza galera Tá tudo feito aqui Vamos lá Craftar esse negócio aqui A gente precisa de 5 silicone dust Tá vendo Que é o A clay dust Jogada dentro do Thermal Thermal Não sei das quantas E 4 pulverais de obsidian A gente vai ter um Crystal memory Galera Exatamente Esse crystal memory Você joga aqui Deu Ainda não Ele tá bruto ainda Como é que a gente faz Pra transformar um crystal memory Bruto Num crystal memory Certinho A gente precisa de um negócio Chamado fornalha Ó Que emoção Exatamente É na fornalha Que a gente consegue Transformar Um crystal memory Num Num Um crystal memory Bruto Num crystal memory Normal Então a gente pega ele aqui E joga aqui na fornalha Olha que bonito Que beleza Que coisa difícil Que coisa complicada De jogar Esse processo É o processo mais complexo Do Starcraft Temos aqui o nosso Crystal memory Galera Com esse crystal memory A gente vai jogar ele Com esse crystal memory A gente vai conseguir Gravar os dados Do iridium Os dados que A máquina precisa Pra entender E depois jogar Esse crystal memory Dentro do replicator Pro replicator Conseguir duplicar O iridium Exatamente Viu como o processo Esse processo é complexo A gente joga ele aqui Ele vai começar a escanear Ele demora horrores Horrores Pra escanear Esse negócio aqui Então eu vou arrumando As coisas aqui Arrumando a casa Enquanto isso Enquanto ele escaneia E assim que eu terminar Depois que Assim que a máquina terminar Até que tá rápido Assim que a máquina terminar Eu tô de volta Beleza galera Assim que a gente Terminou de escanear Vai aparecer um botãozinho aqui Ele vai falar Que eu preciso de 22 Baldes Se não me engano 22 buckets Do U Matter E mil Mil K Caraca Um milhão de EUs Pra fazer Um iridium A gente dá um save aqui A gente vai ter aqui Um crystal memory De iridium ore Ou seja Precisa de 22 mil Baldes Ou melhor 22 baldes Cada balde é mil E Um milhão de EUs Cara Um milhão de EUs Velho 22 baldes De U Matter E um milhão de EUs Ou seja É caro Pra arregaçar Fazer U Matter É caro Pra arregaçar Fazer U Matter Muito caro Muito caro Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais alguns cristais A gente vai aproveitar Pra escanear mais algumas coisas E ver mais ou menos Quanto que é o preço De cada uma Porque Realmente agora galera Eu vou ter que correr Atrás de diamante Porque o negócio é feio Só pra dar um preview Pra vocês Pra vocês verem aqui Como que é o negócio Aqui ó Primeiramente Pra fazer Pra começar a usar o Replicator A gente precisa ter um A gente precisa ter um Replicator E um Pattern Storage São duas máquinas Coligadas uma na outra Aqui você guarda Os seus cristais E aqui O Replicator entende Os cristais estão guardados No Pattern Storage E consegue duplicar isso aí Utilizando o U Matter Até aí tudo bem Mas vamos lá Só brincando aqui O que a gente precisa fazer Um Pattern Storage A gente precisa de duas Mining Laser Cada Mining Laser Usa um Energy Crystal Cada Energy Crystal Usa quatro diamantes Então aqui já foram Dezesseis diamantes E um esteleto Querendo me matar Sai filho da mãe Eu ainda não descobri Não sei se estão aparecendo Eu vou descobrir Eu vou descobrir E quando eu descobrir Vocês estão ferrados Faz assim ó Aqui 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 não Aqui não Aqui Aqui E aqui Legal Voltando 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 Eu estou cheio de flecha Voltando ao raciocínio Então aqui já são oito Diamante Vai contando Oito diamante Aqui Vamos lá A gente precisa de primeiramente De uma MFE A MFE usa Dezesseis diamantes Oito com dezesseis Dá vinte e quatro Então ou seja Foi vinte e quatro Diamante que a gente precisa Cada Teleporter Usa um Dois Três Porque cada Glass Fiber Usa três Quer dizer Cada Glass Fiber Usa praticamente um diamante Cada Glass Fiber Você usa duas Energi Energi 1 Dust Para fazer nove Energi 1 Dust Você usa quatro diamantes Com nove Energi 1 Dust Você consegue fazer seis Consegue fazer Quatro cabos E sobra um desse Que você não vai usar Para nada Ou seja Então Cada um Cada diamante Faz um cabo desse Ou seja A Glass Fiber Está muito 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 cara Ou seja Voltando ao raciocínio Temos que Cada Teleporter Usa Três diamantes Então a gente já tinha Vinte e quatro Com três Seis Nove Temos Trinta e três Diamantes No total Temos um total De trinta e três diamantes E temos aqui Um total De vinte e sete Ou seja Não tem diamante suficiente Galera Não tem diamante suficiente Para fazer isso Eu só vou ter diamante suficiente A partir que minha query Começar a pegar diamante Ou Eu ir lá Minerar Mas por enquanto Vamos fazer o seguinte Como eu disse Vou fazer mais alguns Scanners E Vamos escanear Algumas coisas Uma delas vai ser o diamante Beleza galera Eu escaneei Quer dizer Eu escaneei Não Eu criei mais alguns discos Uns Crystal Memories Vamos escanear alguma coisa Que diamond É triste isso aqui A gente vai escanear o diamante Uma Emerald Esmeralda Que também é bacana A gente tem como duplicar isso aqui O que mais que a gente tem Que é difícil de conseguir Cara Vamos pegar um item mais OP Né cara Hum Um item menos OP Para ver quanto custa Isso aqui Né cara Porque esse aqui A gente pode usar qualquer Craftar qualquer coisa Pelo jeito Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Hum Uma Enderbrew Não Enderbrew Não Não vejo nada De Oh Que coisa difícil Impossível Craftar isso aqui Cara Preciso pensar em alguma coisa Mas vamos lá Só para mostrar para vocês Mesma coisa Você já viu o processo Diamante aqui Coloca o Energy Crystal aqui E deixa escaneando Beleza O diamante aqui A gente tem 10 baldes De You Matter E 560 EUs 560 mil EUs É melhor cara É mais tranquilo Então temos aqui Um cristal de diamante também Eu tinha uma ideia Bem bacana Para a gente colocar no cristal Aqui A gente pode fazer Energy on Dust Que é um negócio bom Para a gente fazer Porque a gente sempre usa Energy on Dust E ela é usada A partir de diamante Então Para esse fim Pode ser que ela seja Mais barata Do que fazer diamante Então era muito bacana Então vou colocar ela Uma próxima aqui E como sempre Deixar escaneando Isso aqui que demora Para caramba Mas fazer o que É a vida Galera Descobri que o mundo Não é tão belo Galera Tipo Tem coisa que ele Não consegue escanear E eu realmente não sabia Então Tá vendo Não funciona Não funciona Então a gente tem que arrancar Isso aqui A gente Deleta isso aqui Beleza Vamos usar o disco Para outra coisa Porque provavelmente Uma esmeralda ele consegue Que legal Que legal Eu adoro isso Mas o item que deu falha Mas o item que deu falha Mas ela também não escaneia Legal O que você escaneia Seu mardito Me fala Mardito Me fala Mas galera É isso aí Que eu queria mostrar Para vocês hoje Esse aqui é o vídeo É para mostrar Como funciona O scanner Vocês aprenderam Como é que faz O scanner Como é que faz Os crystal Memory E como é que Você faz Para gravar O item No cristal E isso vai ser usado No replicator Depois Que vai usar E o matter Para transformar Esses itens Você não vai gastar O cristal Tá galera O cristal fica guardado Esse crystal memory Fica guardado Mas você Usando esse crystal memory Você vai conseguir fazer Outros itens Utilizando somente E o matter E a energia E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O like aí embaixo Se gostou mais ainda Favorite esse vídeo Que vai me deixar muito feliz Aí embaixo também tem Uma botão de compartilhamento Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pelas redes sociais Que ajuda demais o canal E é isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço É... Fui!